Oi pessoal, hoje eu vou dar pra Bianca papinha, essa papinha aqui, de banana que a gente fez Inspirado na Rafobis, aquela papinha lá que ela ensina a fazer Então, ela vai beber leite, esse é daquele leite que quando você faz assim, ele desaparece, tá? E, e aqui eu coloquei esse guardanapo, pra limpar a boca dela E aqui tá a papinha, né? E aqui tem o babadouco Que ela, deixa eu dar Então, vamos lá É papinha de banana, batida, bem batida mesmo, até virar essa aqui Então, vamos lá Ai, caiu no babadouco Depois eu ponho ele pra lavar Que a máquina já tá batendo, como vocês tão escutando, né? Ai, mas sujou minha blusa, né? Desculpa Ai, aviãozinho Depois, o pote vou lavar Né? E aí, a papinha vai pro lixo Né? Então, aqui tá a papinha linda E agora eu vou dar esse colherão cheio aqui pra ela Para de pingar, filho Eu acho que ela tá precisando de outro guardanapo Ai, que linda Ai, que linda besta Pronto Nossa, uma mensagem nunca vai Outra guardanapo Bom, esse daqui eu vou Bom, eu vou dar um alertinho Ai Ainda bem que o babadouco vai lavar hoje, né? Ai, acho que quando for a janta dela Ela vai ter que jantar com o babadouco Vai cair O avião decola Faz as curvas E procure o aeroporto E chega ao seu destino Tá quase acabando o leite Isso aí não é isso aqui Que bom Eu vou pôr mais do que é pouco pra ela Bom, agora eu vou dançar mais duas colheresinhas E essa lanche da tarde dela, tá gente? Pronto Agora a última colher Olha, gente Já tá acabando Só tem isso aqui Pronto, acabou Agora eu vou deitar ela aqui E vou Limpar a boca Tá bem aqui Tá bem aqui, Ziz Pronto Bom, pessoal Agora o leite dela Eu já coloquei mais Eu coloquei bem pouco Mais E eu vou dar pra ela E eu vou dar pra ela Pronto Ela acabou Então Agora Eu vou tirar o babadouco Pra ela rotar E aí a gente vai lavar o potinho Tá? Pronto Pronto Põe o paninho Rota de novo Agora que você já rotou Três a rota Já tá bom, né? Eu vou lavar O pote Então vamos lá E vou pôr o babadouco Pra lavar Cabe mais um Ah, já vou Vou deixar aqui Pra lavar Cabe mais um Bom, agora eu vou pegar um copo Aqui Aqui tem meus lanches Aqui, copo Bom, gente Eu vou pegar esse copo Aqui É um copo Pra dar Aguinha pra Bianca Porque ela tá Com certeza Então eu vou pôr a água Aqui Aqui, ó Essa agulha Gente Sempre depois que ela Come papinha E arrota E tudo Eu dou água pra ela Depois ela vai pro banho E troca a roupa Bom, olha gente Já acabou a papinha dela Vou lavar Então Ela já toma a água dela Então Daqui a pouco Daqui a pouco eu dou mais Então agora a gente Vai lavar o pote Então Então vou lá Bom Bom Ó Vou lavar aqui Tchau Tchau Vamos lá. Tá, agora... Bom, gente, agora eu só vou terminar de dar água pra Bianca. Tá? E aí eu acabo o vídeo. Já tem dois minutos. Eu sabia que ela ia se babar. Ela sempre baba quando ela tomar água. Aí a roupinha fica molhada, eu coloco no varal e ela saca rapidinho. Pronto. Vem aqui olhar aqui o jardim. Rapidinho. Pronto. Ai, não olhou ali a cadeira. Bom, pessoal, foi isso, né? Bom, gente, foi isso. Então agora a Bianca vai tomar banho, como eu disse. Eu vou tirar a roupa de lavatão ali pra secar. E vou lavar o lavador. Então foi isso. Beijos, meu e da Bianca. Tchau.